É mais um alerta, tomografia mostra se fumante vai ou não vai deixar de fumar. Na verdade é o mais novo estudo que está sendo comentado pelas revistas especializadas. Conforme o resultado, a ideia de largar o cigarro pode evoluir ou morrer na praia. O Fernando traz os detalhes pra você, pois não Fernando? Interessante pesquisa, a atividade cerebral pode ajudar a avaliar a determinação de um fumante para largar o cigarro, segundo um estudo americano. Os cientistas observaram tomografias de uma região do córtex ligada a mudanças de comportamento. O estudo publicado ontem na revista Health Psychology foi feito com 28 fumantes que se inscreveram em um programa para abandonar o vício. Eles observaram mensagens sobre parar de fumar enquanto um tomógrafo registrava toda a atividade cerebral. Depois de cada mensagem, os pacientes anotavam de que maneira isso havia influenciado seu projeto para deixar o cigarro e se havia reforçado a sua determinação no cumprimento disso. As pessoas cujo córtex pré-frontal médio manifestava atividade durante as mensagens, estava mais inclinada a reduzir ou pelo menos acabar com o consumo do cigarro. Para os autores, isso mostra que é possível prever o comportamento dos fumantes. Obrigado. Obrigado.